E aí, pessoal, olha essa mesa, bicha. Vamos, baba ganoushi, aqui tem frango, batata com alho. Isso aqui eu não sei o que é, espero que não seja tripa com recheada. É frango, ele falou? É. Isso aqui eu não sei o que é. Ali tem arroz, cabelo de anjo, tem um pastelzinho, tem falafel, kiwi, tabule. E, meu, comi, né?